É o DJ Igor, ela vai sentar Esse é o DJ Igor, vai fazer você sorrir Só pra aquecer, vem mamana aqui Só pra aquecer, vem mamana, vem mamana Só pra aquecer, vem mamana aqui É o bode do DJ Igor, deixa elas maluquinhas De maconha, vodka, whisky, tequila ou de balinha Deixa ela chapadona, muito cheia de sessão Joga a buceta pra frente, bate, 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 bate Cabe o dar no chão, joga a buceta Cabe o dar no chão, joga a buceta pra frente Cabe o dar no chão O DJ Igor tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esquece, eu vou cobrar a hora essa Falou que não, mas quero ver ela não aguentar Dois vai na boca, um no cu e um na chota E tão só, tão só, tão só mulher Eu sei que você gosta Oi novinha, sapada, senta pro Igor que essa ideia Pode vir pra cá, eu vou meter pica nelas Pode vir novinha, eu vou meter pica nelas Pode vir pra cá, eu vou meter pica nelas Pica, 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 eu vou meter pica nelas Esse é o DJ Igor, vai fazer você sorrir Só pra esquecer, vem mamando aqui Só pra esquecer, vem mamando Só pra esquecer, vem mamando aqui É o bonde do DJ Igor, deixa elas maluquinhas De maconha, vodka, whisky, tequila, de balinha Deixa ela chapadona, muito cheia de sessão Joga a buceta pra frente, bate, 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 bate O DJ Igor tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esquece, eu vou cobrar a hora é essa Falou que não, mas quero ver ela não há vida Dois vai na boca, um no cu e um na jota Então só, então só, então só mulher Eu sei que você gosta Oi novinha safada, cê tá pro Igor que essa ideia Pode vir pra cá, eu vou meter picanelas Pode vir novinha Eu vou meter picanelas Pode vir pra cá Eu vou meter picanelas Pica, 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 pica Eu vou meter picanelas Pica, 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 pica Eu vou meter picanelas Pica, 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 pica E aí, DJ Igor do IPT Cê é louco e cachorreira Para desse jeito, eu não aguento não, caralho Cê tá ouvindo, tá quito, tinho, mijando o Guaraná Eu não tô te entendendo Cê tá ouvindo, tá quito, tinho, mijando o Guaraná